A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 9 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Usai o díngueiro injusto para fazer amigos porque quando acabar eles os receberão nas moradas eternas Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes Quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto Quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará o outro ou se apegará a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Os fariseus que eram amigos do dinheiro ouviam isso e riram de Jesus Então Jesus lhes disse Vós gostais de parecer justos diante dos homens Mas Deus conhece vossos corações Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus Fazer uma escolha, servir a Deus e ao dinheiro Qual é o interesse, a intenção mais profunda de cada um de nós E como colocamos em prática esta intenção Porque às vezes Eu quero fazer bem as coisas Mas de repente Parece que vem um bichinho dentro da gente e diz assim Mas olha O que é que vale um centavo? Então Aquele centavinho é que aumentando e multiplicado ele faz milhões e bilhões Basta olhar para a situação do nosso país Cifras inimagináveis Foram objeto de corrupção, de roubo De falta de vergonha Na administração da coisa pública Ser fiéis nas coisas pequenas No uso do chamado dinheiro injusto Para que nós também sejamos reconhecidos no nosso valor E o verdadeiro bem, que é o reino de Deus Nós o acolhamos e vivamos nele É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto